Idade nova, oxe, velho, é o bagulho O coral, é o balaquinho E o que é o famoso? Vão dizer, né? Elas querem ficar comigo, eu fico de bolinha Mas eu não me apego, porque eu sou da putaria A minha mente é sem, sem sentimento Só fico uma vez, se tu gamar, eu só lamento, então Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida, mas meu pau vai abandonar Vem sentando, vem sentando Vem sentando, rebolando Mas, mas, mas meu pau vai abandonar Vem sentando, rebolando 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 E aí